Também você não vai prosperar se você anda com pessoas que não têm o mesmo pensamento que os seus. E como que é isso? Dá pra você sentir. Se você quer colocar a tua empresa, o teu negócio, fazer o que é melhor para o teu presente e futuro. Se as pessoas que estão em sua volta não têm os mesmos pensamentos, você vai perder dinheiro, tempo e vai ter uma quebra de dor de cabeça tão grande. E tudo que você fazer, você vai chamar, vamos, vamos construir, vamos criar junto, vamos fazer isso, isso e isso. É bom para a pessoa, a pessoa não vai aceitar. E se aceitar, é depois de um certo tempo, você não prospera, não vai conseguir ser rico, rica com pessoas que tiram principalmente a tua sorte.